Fala galera que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Juninho aqui pra mais um vídeo A gente tá aqui na cidade de Évora Tá aqui o lindão, ó Ihihih Lokiu já tá ali na frente A gente veio dar uma passeada aqui no centro agora Dar uma voltinha aqui Ainda vou fazer uma Filmagem de drone aqui No finalzinho da tarde pra você ver Cidade maravilhosa, aqui é muito bonito A gente vai trocar uma ideia aqui Bater um papo sobre essa cidade aqui, beleza? Beleza? E é isso daí Sem mais enrolações, bora pro vídeo Bom, pra você que não conhece a cidade de Évora Fica mais ou menos aí uns 130km Mais ou menos Aí da cidade lá do Seixal, né? De Lisboa Mais ou menos aí 130, 140km É aqui no Alentejo Na parte alta do Alentejo, né? Muito bacana aqui Se não conhece, te aconselho a vir aqui Uma cidade muito bonita Muito maravilhosa A gente tá aqui sempre Hoje tá aqui um sol Meu amigo 40 graus no lombo Que eu vou falar com você uma coisa Eu tô aqui com essa camisa preta aqui Mas Tá difícil de andar aqui, viu? Meu Deus do céu Nós saímos do Seixal Tava pra ir 36 graus mais ou menos Hoje tá arrebentando aqui no Alentejo, viu? Meu Deus do céu A gente tá chegando aqui já no centro O Loquil tá ali na frente A gente vai subir ali Mostrar um pouquinho da Praça do Giraldo pra vocês Eu sempre aconselho as pessoas a Aqui a cidade de Évora, né? Pra poder viver Pra poder morar Apesar de ter os seus problemas Como toda cidade tem Mas Não quer dizer que a cidade de Évora Seja barata, tá bom? Muito pelo contrário Aqui Aqui por incrível que pareça As coisas são mais caras Do que o Seixal Do que a cidade de Setúbal Até mesmo a níveis de aluguéis, né? Aqui é muito caro A renda de casa Essas coisas todas Mas também tem que ver A questão do salário, né? Eu não tô por dentro desse assunto aqui Não sei se é o mesmo salário lá De Setúbal e tal Mas é uma questão de Você pesquisar aí, é claro, né? Mas aqui é uma cidade muito tranquila Hoje é domingo, ó Não tem quase ninguém na rua Tá tudo muito vazio O parque tudo vazio aqui Apesar de que também tá muito calor, né? Mas Aqui é muito gostoso Pra poder passear aqui agora Nós estamos dando uma voltinha aqui Muito bacana Passar aqui na passadeira aqui, pessoal Muito bacana aqui, ó Muito gostoso Mas É muito caro Até mesmo A loja do chinês, né? Que é uma das lojas mais baratas aí Onde a gente encontra basicamente tudo É mais caro que o Seixal É incrível Você vai na loja do chinês Comprar a mesma coisa Aqui no Seixal É 2 euros Aqui é 2,50 3 euros A mesma mercadoria Então Isso daí é um ponto negativo Aqui da cidade Mas que é muito charmoso Muito bonito Isso daí Com certeza Vamos dar uma voltinha aqui nesse parque Olha aí Bem no centro, ó Mesmo do lado da Capela dos Ossos Que também é muito famosa aqui Como é que é o nome do parque aqui, Luquio? Não sei Jardim público Jardim público Parque jardim público Olha só Tem uma cascatazinha ali Muito bonito Tá vazio, pessoal Olha aí, ó Os bancos tudo vazio aí, ó Ninguém, meu filho Nossa, estamos aqui de chinelapa, ó Estamos aqui de chinelapa, rapaz Tá calor demais aqui hoje Meu Deus do céu Bom, pessoal Eu acho que a cidade de Évora Acaba sendo um pouquinho mais cara aí Por conta de ter a universidade aqui, né Acaba por ser uma cidade turística também Então as coisas aqui Tem um preço um pouquinho mais elevado, sim Do que lá do Seixal Lá do Setúbal, né Pronto A região central ali Aqui é um pouquinho mais caro A gente nota isso, beleza? Mesmo indo no restaurante Tem um restaurante aqui de comida brasileira Nós temos lá em Setúbal Né, que é o mineiro Não é propaganda, né Mas tem um restaurante lá mineiro Se eu não me engano A gente pagava oito e tal Mais bebida e tal Mas tem um outro restaurante aqui Que a gente frequentava também Já era 11 euros Por volta desse preço, assim Então acaba que Você sente que é um pouquinho mais caro, né Até mesmo, igual eu tava falando, né No supermercado Tudo, tudo em geral Aluguel, tudo, tudo, tudo Tem um preço um pouquinho mais elevado Do que lá na nossa região E depois você não tem Tanto acesso As coisas que nós temos, né Por conta daqui Não é que aqui é uma roça, tá pessoal Longe disso Évora é longe de ser uma roça Évora é uma cidade que tem tudo Tanto é que ela é o polo aqui Você falar que Monte Mó Ali o novo É como se fosse o interior de Évora, né Cidade de interior de Évora Como se fosse isso Pra vocês entenderem Mas a cidade de Évora não É uma cidade que tem basicamente tudo Não tem umas lojas Como a Primark, por exemplo Aqui não tem A Primark mais perto Vai ser a nossa Lá da cidade de Almada Ou então Em Badajós Que já é Espanha Como aqui tá bem próximo da Espanha Também você vai encontrar Muitos espanhóis aqui pela rua, né Nos restaurantes Enfim A cidade de Évora É um pouquinho mais cara Do que a nossa cidade lá, beleza A respeito de saúde A gente tem ouvido Muita queixa Aqui dos nossos amigos, né Tem uma amiga nossa Que tá com um problema No joelho aí Tá difícil de resolver Tá sofrendo com esse problema Tem o nosso amigo também Que tá com problema na coluna Nas costas Tá sofrendo pra resolver isso E lá no Seixal Nós temos um amigo Que resolveu isso Com um mês Foi resolvido Então se é sorte ou não Eu não sei Isso aí não tem como a gente falar Eu não vivo aqui Não tem como Mas eu posso passar Uma visão pra vocês Porque a gente sempre Tá aqui na cidade de Évora E a gente tá por dentro De muita coisa aqui Beleza Olha só Que lugar gostoso Cara Meu Deus Olha aí Tudo calminho Barulhinho das águas Ali, ó Umas duas Três pessoas Sentadas ali Fazendo um piquenique Mais um grupinho Na frente ali Olha lá, ó Tudo calminho Tá vendo Se é no Seixal Aqui já ia estar lotado Meu irmão É Tem muito mais gente, né Olha só Aqui é uma paz, pessoal Um sossego Barulhinho da água Aqui agora Tranquilo, ó O Lokil tá ali Com os irmãos dela Hoje a gente trouxe aí O lindão Mais a Tatiera Com a gente Olha aí Que sossego, ó É isso aí, meu irmão Vida tranquila Olha o que nós temos Já chegou o trotinete Aqui, rapaz Olha aí, ó Galera tá querendo rir Aqui, ó Tá querendo rir Mas o trotinete Chegou aqui Acho que tem Uns 15 dias, não é? Tem pouco tempo Tem pouco tempo, ó Já chegou o trotinete Aqui É, só porque esse Tá achando que Évora é roça, né? É Agora sim Chegamos no centro Olha aí Praça do Giraldo A gente tá aqui Do lado do Banco Portugal, ó Olha só Muito bonito Olha só Que lindo, cara Muito bonito mesmo Esplanado, ó Os restaurantes já funcionando, né? Tudo direitinho, ó Bastante trotinete, hein? Olha ali os trotinetes Patinete, né? Que a gente chama aí Muito bacana, olha aí Tem uma fonte ali na frente Só que tá desligada Tá desativada Cara, em pleno domingo Olha aí Vazio, cara Ó Pouca gente na rua Super, super, super vazio Tranquilo É, se você quiser morar aqui, filho, ó Tem que ser bom de roda, hein? Acabou de passar um carro aqui agora, ó Cê tá doido? Essa é a cara de tristeza Da pessoa que tá procurando montaditos E não acha, ó Ódio Ódio Porque tá escrito que existe E não existe Tem só um Google Tá me tirando aí, hein? Tá escrito na internet Que tem montaditos Mas a gente não encontra montaditos aqui, não, meu filho Nós já andamos o centro todo aqui Tem montaditos nesse lugar, não Se você é novo aqui no canal Seja muito bem-vindo Eu convido você a fazer parte aqui Do nosso canal, né? Que a cada dia cresce no YouTube Basta se inscrever nesse botãozinho vermelho Que tá logo aqui embaixo Você já vai fazer parte do canal automaticamente Não se esquece de deixar aquele like maroto aí pra gente Compartilhar com os amigos Que isso ajuda demais aqui no canal, beleza? Olha aí, templo romano Também conhecido aí como templo de Diana, beleza? É aqui bem no centro também Na parte de cima da Praça do Geraldo A gente andou aí mais cinco minutinhos a pé, ó Olha só que maravilha Queria só pedir a vocês aqui Pra deixar aqui nos comentários, né? Se vocês estão gostando desse tipo de vídeo Que a gente tá gravando Viajando em Portugal Mostrando a cidade pra vocês, né? E também algumas dicas aí de novos vídeos aí Que a gente possa fazer pra vocês aí, beleza? A gente sempre dá dica aqui no canal, né? De pessoal que tá querendo vir migrar pra Portugal Pra quem também já mora aqui em Portugal A gente sempre deixa dica aqui no canal E isso daí ajuda sempre as pessoas, beleza? Deixa aqui nos comentários Aqui algum tipo de vídeo que a gente possa gravar, né? A respeito de aluguéis mesmo A respeito das coisas aqui de Portugal Que a gente vai gravar sim, beleza? Apesar da cidade de Évora, né? Tá aqui no Alentejo Na parte do Alto Alentejo Não tem praia aqui perto, tá bom? A praia, se eu não me engano, a mais perto É a nossa praia lá Do Seixal, né? Ali da região de Lisboa Tem que viajar 130, 140 quilômetros Mais ou menos pra poder ir à praia Mas tem muitas barragens aqui Amanhã a gente ainda vai estar aqui nessa cidade A gente vai na barragem Vai mostrar um pouquinho pra vocês Então não tem praia Mas as barragens são maravilhosas, né? Então não fica pra trás, não Aí o camarada já vem andando a cidade toda apertada Chega na casa de banho Tá fechada, meu filho É isso daí, né? Cadê? É? Vem cá Cadê? Põe o dedo pra ele pular igual águia Vem, pavão Pavão Ô, pavão Não quer dar ideia, não Bora Bom dia, bom dia Hoje já é outro dia E eu acordo com essa vista Do campo de futebol Tá tudo bem Olha ali, o atrelado tá ali embaixo Já espera Porque daqui a pouco a gente vai pra barragem Olha só como que o camarada dorme, velho A cama tá construída desse jeito O cara quer dormir de lado, mano Esse lindão brinca demais Lindão Ô, lindão A cama é pra lá, velho Não pode nem dormir mais, velho Tô com certo o cu E aí, beleza? Hoje vamos pra barragem Hoje vamos pra barragem Dá cinco aí, tijuninho Dá cinco, tijuninho Hoje não vamos passear, não Tijuninho Vamos pra barragem Nadar E andar de barco É Vamos que vamos Filma a perneta aí, filma a perneta Tá perneta, tá perneta Toma tudo de uma vez Foi no México, não? Iiii E aí, Maria, bom dia Bom dia Tranquilo? Eu sou açougueira Foi no México Não, eu sou açougueira O México aplicou a injeção do lado Dá uma bolha de ar do outro assim Vai vendo, hein Vai vendo, hein Deixa eu ver como é que tá a perna Chorou igual menino Tomou a vacina na perna? Que isso? É vacina do... É açougue Não, vacina no joelho Eu nunca vi, não, mano Não é no braço que dá vacina, não É No joelho Aperta com leite creme no joelho Ô, louco Bom, pessoal Vamos encerrar esse vídeo por aqui agora A gente vai arrumar aqui as coisinhas Pra gente ir pra barragem, né O atrelado tá lá embaixo, ó Lá na garagem Já tá ali tudo direitinho O barco tá tudo ali Eu comprei uma boia nova A gente vai experimentar ela aí Topzera Vai ser muito bom mesmo E é isso daí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu ainda vou fazer um voo aqui de drone Pra mostrar a parte de cima pra vocês Tamo sempre junto Deixa um like no vídeo Compartilha com os amigos Se é novo aqui no canal Se inscreva, né Pra fazer parte aí da família do vlog do Juninho E tamo sempre junto, hein Te espero no próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!